Como as notificações são ativadas E é o seguinte Toda vez que você instala um aplicativo novo no seu celular E esse aplicativo precisa te avisar alguma coisa Ele pede para você ativar as notificações Quando você aceita isso, pronto É assim que começam a chegar as novas notificações Por exemplo, o WhatsApp Você já entendeu que você precisa receber informação de que Estão te mandando mensagem Então o que você faz? Quando você vai instalar o WhatsApp na primeira vez O WhatsApp pede para você permitir notificações E aí você permite E aí o WhatsApp começa a te mandar notificações Ou seja, chegou uma mensagem O WhatsApp te avisa Beleza? Então é assim que essas notificações são ativadas Só que tem um ponto aqui Eu falei que o WhatsApp É importante você receber as notificações deles Mas existem outros aplicativos que vão te mandar notificações E elas não são importantes Elas são desnecessárias E notificação demais Pode deixar o seu celular lento Então Quando você for instalar um novo aplicativo Pare um pouquinho e pense Eu preciso que esse aplicativo me mande mensagens? Notificações? Por exemplo Vou instalar o iFood Que é um aplicativo de refeição Preciso que ele me mande notificações? Ora O iFood não precisa me mandar notificação Eu acho Mas espera aí Quando o motoboy sai para entregar meu pedido O iFood me avisa Opa, então espera aí Então é importante que o iFood tenha possibilidade De me enviar notificações Mercado Livre Mercado Livre precisa me notificar? Precisa Por quê? Quando o entregador está vindo para o meu endereço Para me entregar a minha compra O Mercado Livre me avisa Então você tem que parar e pensar Faz sentido ou não esse aviso? Tem aplicativos que não fazem sentido Por exemplo O Google Chrome Que é um aplicativo de internet Eu preciso ficar recebendo notificações Do aplicativo que eu uso só para acessar a internet? Não preciso Só que muitos de vocês deixam isso ativado Eu peguei o celular da minha vizinha Para ajudar ela a configurar o alarme dela E tinha um monte de notificação de sites Sites pornográficos Porque em algum momento Ela estava navegando na internet E esse tipo de coisa acaba sendo ativado Automaticamente Ela não visitou nenhum site pornográfico Não foi isso Só que em algum site que ela passou Algum site de pesquisa talvez Ativou aquela notificação para ela E aí o que acontece? Se alguém pega o celular dela Ficam aparecendo aquelas notificações Que são constrangedoras Só que como foi comigo Eu já sabia o motivo Eu desativei as notificações da internet dela Eu nem avisei a ela Que aquilo ali estava acontecendo Porque se eu fosse falar Ela já era uma senhora também Eu tenho certeza que ela ia ficar Extremamente sem graça E constrangida Então o que eu fiz? Eu fui lá e desativei Sem falar com ela Para não causar esse constrangimento nela Então Talvez alguns de vocês Estejam sofrendo disso Às vezes você foi em um site de compra Aí apareceu um anúncio Você tocou o dedo naquele anúncio Aquele anúncio ali não era um anúncio Digamos assim De verdade Te levou para um site que Um site que você não tinha interesse E aí começam a aparecer notificações para você E isso é extremamente chato Então é importante você saber Que existem essas notificações Que são desnecessárias Que eu diria até desagradáveis E aí E aí E aí E aí